E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo que eu tô falando baixinho assim, porque esse microfone ele... baixinho assim né, mais assim né, desse jeito assim Esse microfone aqui cara, ele tá... eu percebi em alguns vídeos que ele picotava a minha voz se eu ficar um pouco longe, são os filtros E pra não pegar som aqui no ambiente, é melhor manter ele assim e eu ficar pertinho dele, certo? O negócio é o seguinte, vai assistir um vídeo aqui que são os segredos sujos da Amanda Vocês estão ligados que a Amanda é um personagem no GTA V né, que aprontou as suas E esse vídeo aqui mostra alguns desses segredos, como vocês estão vendo aqui, eu vou dar o play já pra ir falando Ih caramba, eu tô dando o play lá no... no... no gravador de vídeo Ó, vamos ver hein, segundo ele, esse é o primeiro... ouuuu... é o carro do... do... eita... o carro do tenista cara, que loucura é essa? Eu nunca vi isso véi, no GTA alguém já viu isso? Caraca, será que se você encontra ali próximo, depois que aqui o... o Michael pega ele com a Amanda? Ó lá, o sec... é... o fone secreto, secreto... Eu já vi ela já ligando nesse telefone, tá em inglês, né? Ó lá, é... você tá falando com um técnico... eu acho que é aquilo ali que ela disse mano... Ó lá, terapia e tal, não sei o que... Ela fala... ó, toda vez que o Michael chega ela pega o telefone e... Ó lá, ó... toda vez que... ó lá, ela colocou a mão na boca véi... Caraca, ó lá, toda vez que ele chega ela tá falando no telefone... E aí ela meio que desconversa com quem ela tá falando, véi... Eu... eu acho que eu já vi ela... é... o... 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 poster de strip... Isso daí foi... realmente... uma coisa que... falaram muito... Né, no... ó lá, a Amanda... No começo do GTA, né, mostrando essas paradas... Eu lembro muito bem... E... realmente, né... ela era uma stripper, né... Vão ver... Ah, isso daí eu já vi, mano... é difícil pegar, cara... Você não sabe se é mais pro final do jogo... se é mais pro começo do jogo... Pô, mas aquele primeiro lá, mano... Quando você... dá com... você pegar com o Franklin também que... E na verdade, com o Franklin ela não joga... Ela não joga, ela só joga quando é o Michael... Há, você tá morto! É... É... Profile... Tá, o suquinho... Ah, já fiz vídeo sobre isso, mano... Já fiz vídeo sobre isso, mano... já fiz vídeo sobre isso... E aquele site de relacionamento de casadas... eu já fiz vídeo sobre isso que ela ali tá claramente que é o que é ela tá ligado 43 anos bom como é simples você entrar e dá para você saber mas é claramente ela mano ali e há muitos acham que é a manda né nesse nesse assalto e falar muitos acham que ela lá mano se passaram nove anos né a lá cara e ele fala isso eu nunca percebi a manda bêbada o caraca eu nunca tinha percebido velho que você o botou hoje eu tô todo coisado aqui mano tô ué o ué o caraca nunca vi isso meu irmão amanda e eu nunca vi isso parceiro a amanda entrou ornão também não a amanda eo trevor bom já vi isso várias vezes nos e já fiz vídeo seguindo o dinva onde ele vai a amanda ali telefone o que é que ele vai seguir e o mano sinceramente eu nunca vi velho qualquer dia vou abrir aqui para ver se atirar se você pois é naquela mulher naquela mulher lá do começo do jogo se o brad fala isso né ele fala que ele falou ali eita aí na casa e aí o carro é o caramba e caramba tá e e então mano e a sozinha vai pegar nossa que vai pegar com e a caminhonete do trevor mano isso aí velho a caminhonete do trevor velho e vamos ver nossa vai pegar a caminhonca mano velho e a fechada porta lá em cima um bloco não sei o que e ele olhou na fechadura velho o que é isso cara vai entrar a vahomba a porta Meu Deus, bota um bagulho aí nesse vídeo aí, véi Que isso aí? Amanda e Trevor, mano, olha lá Ih, caramba Mano, bota um negócio nesse vídeo aí, caramba Aí, pô, bota essa parada aí, véi Ah, tá tomando banho, mano, meu tio Ai, caramba, cara É, top 8, esse é o último, né? Ih, bota uma aproximação, véi Tava tomando banho Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição É, se você não me segue, segue lá, é nóis Tudiu os dois, cara Pegou só o Trevor Caraca, não pode fazer isso não, com a mulher Ih, cara Que loucura, mano Nossa, véi Ih, pegou no braço, malandro Ai, meu Deus Então é isso aí, é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado O original tá na descrição Me segue no Instagram Tamo junto Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau